Pessoal, hoje eu vou ensinar vários tutoriais aqui pra você né, pra vocês aqui que vocês me pediram muito E vai ter alguns aqui que eu não vou ensinar que vocês pediram porque eu ainda não sei Como de tutorial, como de inventário customizado, eu ainda tô programando um Ele é simples, mas esse vídeo tá com pura preguiça de programar E outro como de nickname, que deu errado Eu tava ensinando aqui agorinha, mas percebi uma coisa que o texto tava se invertendo Aí não teve como Então quando eu consegui arrumar, eu ensino Então, vamos por um comentário O próximo comentário é do Lobato, que ele pediu pra eu ensinar como fazer um sistema de nível que não resete quando a gente morre Então, vocês vão colocar claro o level aqui né Eu vou criar, é deixa essa quantidade de level, tira o overhaul Ou deixa o overhaul, deixa mesmo Não, você cria aqui no level né Eu vou deixar até esse nível mesmo, vou botar tudo no XP 1 e 1 Então, agora eu vou colocar esse XP aqui no chão Copy e copia Olha aí, já evolui né Por isso que eu fico maior Vou evoluir E quando eu morrer, vocês vão ver que eu vou aparecer pequeno Porque eu voltei a ser o nível 1 Porque era pra ficar que nem o Minecraft Caso eu resolva isso Quando o nível sumir Vou criar uma nova variável global Desse plane nem vou excluir Como disse, tava criando um novo tutorial Uma variável global de números E bota E coloca level E o valor inicial é obrigatório ser 1 Tem que ser 1 Entendeu? Já coloquei Pronto Morre Continua Por isso você vai vir em When Start Pera aí Quando o objeto ser criado Vem Script Loompe Infinito E coloca 7 O atributo Nível Com esse primeiro aqui Current Level Igual a Variável global Pera aí Variável global Nível Ou seja, ele tá nível 1 Vou evoluir pro nível 4 Morri Continua o nível Então vamos pro próximo comentário Agora o sistema de missão Eu não vou fazer Esse é o sistema de missão Vai ser dos inimigos Já fica Lá pronto Pra quando a gente Pegar a missão Começar a derrotar Porque Eu não sei fazer Se eu fizesse Eu ia demorar muito tempo Fazendo Esse tutorial Então eu vou pegar Um NPC Vou invertir ele Pra ele ficar de frente Pro jogador E agora Vou vir aqui Desculpa Esse board Não, deixa Vou colocar um interact Um interact Tem um aqui E vem aqui Nesse mais Vem more Diálogo Tira esse trigger Não sei se não Ele só vai falar Uma vez E agora Eu vou colocar o diálogo Derrote Três 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 o que? Cebolas Para mim Não gosto de cebola O esboço Pronto Não Quando você apertar Não Vai sair do diálogo Quando você apertar Tá Vai aparecer A quantidade de inimigos Então já que é cebola Eu vou desenhar aqui Já vou O esboço Tá pronto Eu vim aqui Qual que é a opacidade Dele em dez Em dez Agora vamos desenhar Cebola Uma cebola Não sei desenhar Muito cebola Então Bota aí Deixa eu Desativar a camada Antes de esboço E botar Cebolinha Cebolinha Sobre Ce Bolil Esse é o cebolil Pessoal A gente vai ter que derrotar Dez cebolil Vamos fazer a animação Tá aí pessoal Eu não coloquei Para ele andar não Foi melhor mesmo Mesmo que eu fiz a animação Ficou bem ruim Mas problema não Você agora vai vir No diálogo E vai vir Do mapa Gera o objeto Bota A quantidade que você quer Vou botar três Ele mandou quantas mesmo Três É foi Então Gera o objeto Um ator Um cebolil E um três Vou dar uma arma Para o meu Héctor Uma bazuca Pronto Falei Não Preguiça pura Tá bom Tá Já apareceu Três Olha Aí foi a missão Quando você Aí você coloca Para ganhar Moedas Então você vem No acto Que você colocou E bota Quando ele morrer Ele vai Para tal Quantidade De moeda Colocar Executa o comando Pera aí Executa Mechanics Mapa Gera um objeto Aí bota Uma porção Mesmo Mas é Pai diz Você vai ter Que ganhar Três porções Você vai ganhar Três porções Ok Se você matar Aí você vai ter Que colocar assim É o único jeito Que eu sei Pronto Aí terminou Né Próximo Comentário Ah pessoal Então pelo que eu vi Só teve esses aqui Né Teve um Que é do jogo De puzzle Eu já criei Um jogo De puzzle Aqui Esquecido De avisar Né Não sei nem Por que eu fiz Isso Mas tá bom Então foi isso Pessoal Mulher Poste Deixe seu like Se inscreva No canal Então foi assim Tchau 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 Tchau